Oi, eu sou o Gabriel e essa é a 25ª semana do meu sketchbook. Então, segue vendo. Essa semana não teve nada novo, realmente. Foram só as pinturas dos desenhos que eu fiz na semana passada. Eu não saquei o caderno para desenhar em momento nenhum no meu primeiro dia de trabalho, nessa volta. Mas essa semana eu já fiz algumas outras coisas. Mas, é interessante, eu fico, eu não sei se eu tenho, é, se eu fico tentando achar algo muito fantástico para desenhar e acabo não desenhando nada. Mas, é porque ao redor do, bom, eu estou saindo da casa para o trabalho, trabalho para casa. Então, olhando ali o que tem ao redor de mim, não tem nada muito fantástico para desenhar, nada que me desperte tanto uma vontade de desenhar alguma coisa. E até, assim, até tem algumas coisas. Só que aí eu vou ter que sair do meu eixo casa-trabalho-trabalho-casa. E vamos combinar que a gente não está num momento muito bom para fazer esse tipo de aventura. Mas, eu espero voltar melhor quando as coisas ficarem menos piores que estão. Enfim, aí eu só estou divulgando um pouco mais. Mas, esses são os prédios ali perto da estação da Vila Olímpia, em São Paulo, e algumas pessoas no trem. Um cara dormindo com o nariz para fora, que é uma das coisas super comuns que a gente vê andando por São Paulo. Pessoas usando a máscara com o nariz para fora ou no queixo. E uma outra mulher usando a máscara certinho. E é isso. Bom, vejo vocês daqui a pouquinho no final do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, é isso. Uma semana sem grandes novidades. Não foi nada muito novo, mas no sábado vai ter vídeo novo no canal. Vídeo das cores novas. Mais três cores novas. E tem coisa boa vindo por aí também. Um grande vídeo. Se preparem esse vídeo que eu estou falando. Não dessa semana nem da próxima. Mas da outra semana vai ser enorme. E eu vou precisar de que vocês tenham tempo. Bom, é isso. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe no Instagram. No IGTV eu posto os vídeos do sketchbook. E até semana que vem. Tchau, tchau.